Olha aí meu amigo, beleza? Jânio, Pio Olha aí as arábicas que eu Comprei contigo Tanto que tão perfeita É ao todo, se eu não me engano Parece que foi 15 ou foi 16, né? Tem essas aqui Lá mais pra trás, tão tudo perfeito Tudo linda Olha aí o tanto que tão linda essas arábicas Perfeita, perfeita Show